Opa, carinha! Saúde de Deus! Opa, carinha! Eu sou seu querido de mar! Você se reforce, tem muito mais força! Forma no fundo da alma, na mente, uma turma de dentro do meu coração. Saque-o! Me escolhe, me escolhe o meu coração. Saúde de Deus! Toca no fundo da alma, na mente, uma turma de dentro do meu coração. Saúde de Deus! Minha escola de samba, a escola de vida, o tempo de cantar com a estoura. Saúde de Deus! Eu adorei! Eu adorei a tua alma! Ah, eu adorei! Eu adorei a tua alma! Eu adorei a tua alma! Eu adorei a tua alma! No dia de hoje eu adorei! Eu adorei a tua alma! Eu adorei a tua alma! Vamos, carinha! Eu adorei a tua alma! É Deus que é a junta estrela! E tem de brilhar! Vamos, carinha dos céus dele! Vamos, carinha do apoio! Tira o pé no chão! 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 Bebeu e branco do rio da gelo Sobre a honra, a gente põe Eu vou atirar no seu desafio Batizado no lugar, quem tem medo de filma Toda a chapa que é mais claro, o seu rei é o terreiro É a canção da bondida, o que se mexe com a sua vida Se a pessoa passar, o caro que é o bandigueiro Mas o que é mais claro, o seu rei é o terreiro Toda a chapa que é mais claro, o seu rei é o terreiro É a canção da bondida, o que se mexe com a sua vida Mas o que é mais claro, o que é mais claro, o que se mexe com a sua vida Oh, prepara, 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 aceita pela Viva a honra, se não quiser, a canção tá bom Mas a luz tem que se atrevar Enxerga o rei chupir, vai a pala de risco É água pra ser do mar, vai com o tempo atuar Adorei a salvação, e vamos sem meu caminho É mais um âmbar, amor, e forte a lua E é com os marinhos da louva de cara Foi tolerância nos parede Frãonóting e arrisco Os barcadas dehy Tiago Eu vou viver, pode ser cem anos, não tenho saber Hoje, eu amo hoje na campira, para o mundo não alcança A primeira, hoje em morte, é o nosso saco E eu salvo, e eu salvo, e vai me salvo, e vai me salva Libertado na minha vida, os mistérios não acharam Eu, quando ответa, eu não posso te grito, tudo E eu levo frango, bolhando o meu morto Salve seu Zé, não me enlouço um gorro Escreve o chapéu, atender de socorro Eu venho pra morrinho, pra chato Sou meu paladar, e eu cheiro em casa E me ligar, o meu banheiro, batizado e roubado Quem tem medo de viruba, toda ação Eu não tô abandonando, eu me venho E me perda, eu não consigo 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 E me perda, eu não solamente E me perda, eu não consigo